As equipes estão quase terminando a preparação no grid, então vamos nos preparar para a largada de hoje. O 5.8 quilômetros do circuito de Silverstone, na Grã-Bretanha, é solo sagrado para os fãs fiéis da Fórmula 1. Temos 18 curvas ao redor desta antiga base aérea da Segunda Guerra Mundial e algumas boas oportunidades de ultrapassagem no final das zonas de DRS. E como sempre, estou acompanhado por alguém com muita experiência em corridas na cabine de transmissão. É Anthony Davidson. Diga, Tony, você sabe muito bem como sobreviver ao tumulto da primeira curva. Como evitar problemas com tanta coisa acontecendo ao seu redor? Existem três coisas principais para você se preocupar, Machado. Posicionamento, atenção e disciplina. Primeiro, você tem que posicionar seu carro onde tenha espaço para poder reagir ao que os outros estão fazendo. Depois, você precisa observar seus retrovisores e ouvir os sons ao seu redor para ter uma ideia de onde todos estão. Por último, você não deve ir com tanta sede ao pote. Só porque existe uma brecha, não significa que você sempre deve arriscar. Estamos a poucos minutos da largada, então vamos dar uma olhada no grid de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole, com Lance Stroll do lado. Percorrendo o restante do grid, temos... Bottas, Verstappen, Alexander Albon e Gasly. Ricardo, Leclerc, Norris e Sebastian Vettel. Kvyat, Pérez, Esteban Ocon e Sainz. Russell, Grosjean, Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen. Latif e Kevin Magnussen pegam o último lugar no grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. Certo, como foi a saída? Você vai ter um pouco mais de aderência na largada, mas agora precisamos aquecer direito os pneus. Limitamente aquecer os freios. Limitamente aquecer os canais. Il finale而已. Certo, como é que estás... �? Tchau, tchau. 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 Ok, a janela do pit stop está aberta. A janela do pit stop aberta para você. 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 A janela do pit stop aberta para você... El tópico aberta para o pit stop aberta para você. Srazem... Eu quero bebendo as manobra ao pit stop aberta, para você estar chegando na ilícita de você mesmo. E mais uma impressãoista do pit stop aberta para você. Eu olhei o número dos pit stop A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Pronto, sai agora. Tchau. 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 Pessoal, última volta. Última volta na trilha. Pessoal, última volta. Pessoal, última volta. É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Bom, eles fizeram um trabalho genial sob muita pressão para conseguir essa vitória merecida aqui no GP da Inglaterra. Fala para mim, Anthony. O que você acha que selou a vitória para ele hoje? Bem, esse carro se aproveita muito das condições que tivemos hoje. É um acerto muito equilibrado em pista molhada. E com ele, os pilotos têm confiança para partir para cima. Com essa confiança, você acelera antes, freia mais tarde e avança bastante. Os pilotos se dirigem para o pódio enquanto a gente conversa. Que vitória fantástica para a equipe da Red Bull. Hoje, eles tiveram um desempenho excepcional, nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida. Parabéns para a equipe. Vamos dar uma olhadinha em como a classificação dos pilotos mudou. Max Verstappen deve estar feliz com seu desempenho, avançando ainda mais no topo da tabela. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Sem dúvidas foi o Lando Norris, né? Calmo, confiante e seguro. Não tenho dúvidas de que ele e a equipe estão em êxtase com a performance de hoje. Vamos falar dos construtores. A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana bom para a concorrência. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar.